O Cunha também com 23kg, o Cunha muito dentro do jogo também, e eles optam por arder, eles optam por arder, ok? Aqui eles optam por arder, é normal, por causa do dinheiro, não se comecem a dizer, não sei o quê, não, é normal, portanto, eles viram o Molotov e optam por, como não tinham qualquer tipo de buy, optam por se deixar queimar para não dar dinheiro ao adversário, correto? Portanto, para evitar...